No vídeo de hoje, eu nasci um pequeno Tiranossauro Wreckers. Mas quando eu era filhote, eu fui mordido por um dinossauro completamente estranho. E eu fui mudando de cor aos poucos. E eu comecei a sentir uma fome que não acabava mais. Não importava o quanto eu caçava, eu continuava com fome. E eu tava perdendo o controle do meu próprio dinossauro várias vezes. Parecia que eu não conseguia mais controlar ele. Até que eu me transformei em uma criatura monstruosa. Então se preparem. Nesse vídeo vocês vão descobrir o que acontece quando um dinossauro se transforma em zumbi. Mas eu já falo pra vocês, é muito estranho. E aqui estamos... Nozes! Essa falha em mim é Reds. Problema seu. Preciso dessa ignorância? Que isso hein? Que isso hein de novo? Quando ele só mordia era melhor. Porque agora ele morde e puxa, dói muito. Mas aqui estamos nozes. Eu, não o chato do Rex. Que isso hein? Que que você falou aí? Não falei nada não, que isso hein? Olha, de uma coisa eu sei. Pelo menos já estamos perto de nascer. O ovo já está rachando. E que dinossauro será que eu vou ser? Comentem aí. Que dinossauro vocês acham que eu vou ser? Ah, tomara que eu seja um espinossauro. O que que você falou? Eu falei tomara que eu seja um Rex. Por que? Você entendeu outra coisa, Rex lindo. Perfeito. Hum, interessante. Comentem aí. O Richard falou mesmo que queria ser um tiranossauro? Porque eu entendi ele falando espinossauro. Comentem aí. Que eu vou ler o comentário depois. E se ele falou espinossauro eu vou morder ele. Então falem pra mim o que que ele disse, hein? Eu disse Rex, né? Foi Rex. Não gosto de espinossauro. Nossa, mas o ovo está rachando. Logo, logo vamos descobrir que dinossauro, animal ou criatura ou caijo vamos ser. Porque eu posso nascer desde um dinossauro normal até um gigante godzilla. Eu ainda não sei o que eu vou ser. Mas vamos descobrir. E opa, o ovo está realmente rachando. Estou perto de nascer. Já se passou algum tempo. A chuva já parou. E minha câmera já se afastou do ovo. E quando a câmera se afasta, vocês já sabem o porquê, né? Porque estamos nascendo. Então vamos lá, ovo quebra, ovo quebra, quebra. E nasci. E eu nasci, o filhote tiranossauro Rex. Sortudo, sortudo. Porque eu já estava esperando pra te morder. O que é isso, hein? Mas finalmente eu nasci. E olha, tive sorte que nasci o tiranossauro Rex. Porque se eu tivesse nascido o espinossauro, ia ser meu fim. Mas como eu nasci o pequeno tiranossauro Rex, eu tive sorte e não fui mordido. Mas, a gente está aqui conversando e se distraindo. E a gente não percebeu uma coisa. Eu não tenho pai. E nem mãe. Eu estou aqui abandonado e sozinho. Que isso, hein? Ah, mas tá bom. Eu sou o filhote de tiranossauro Rex. Eu irei viver sozinho nesse mundo. Não sei se vou conseguir sobreviver sozinho, mas eu vou tentar. Que isso, hein? Mas agora, minha primeira missão é chegar ali naquele laguinho de água. Porque os filhotes nascem com muita sede. E a segunda missão é eu conseguir achar alimento. Porque sem alimento, o filhote nenhum cresce, não é verdade? Então, vamos até a água. Opa! Vocês ouviram esse rugido estranho? É... Foi um rugido meio estranho. Nunca vi um rugido desse. De novo, olha. Que é isso, hein? Que rugido estranho é esse? O que será que tem ali na floresta? É, eu não sei. Mas vamos beber nossa água, né? Porque a gente precisa beber água. E depois de beber água, eu preciso achar alimento. Então, vamos beber água. Hum, água mineral. Água mineral. Tá com sede, Rex? Eu não tô, não. Ué, mas eu não perguntei pra você. Eu perguntei pra você. É claro que eu perguntei pra você. Que é isso, hein? Já estou chegando na água, finalmente. Nossa, estou com muita sede. Vai, muita sede mesmo. Enquanto meu dinossauro bebe água, vamos beber água também. Que é isso, hein? Pegue seu copo ou garrafa de água e vamos beber água. Porque água é muito bom e faz muito tempo de saúde. Água é muito bom. E se você bebeu água junto comigo, não esqueça do que é de comentar. Porque se você bebeu água e comentou, você irá perceber o próximo vídeo. Igual essa, essa e essa outra pessoa aqui. Então beba água e comente você também. Agora que eu, meu dinossauro e você bebeu água, vamos atrás do principal, né? O alimento. Porque sem alimento, não crescemos. Então precisamos achar alimento logo. Olha, de novo fez aquele rugido estranho ali dentro da floresta. Eu tô um pouco curioso pra ver o que que está rugindo. Porque não parece ser um rugido de um dinossauro que eu conheça, sabe? É um rugido muito diferente. Nem parece ser rugido de dinossauro. Olha lá, de novo, ó. Que é isso, hein? Não sei não, hein? Eu tô com um pouco de medo. Mas ao mesmo tempo, eu também quero descobrir que criatura está rugindo. Mas comentem vocês aí. Que criatura vocês acham que está rugindo dentro dessa floresta? Eu não sei o que está rugindo. Mas eu sei que eu vou entrar na floresta pra descobrir. Mas tomara que não seja nada perigoso que me casse, né? É. Eu não quero ser caçado. Que isso, hein? Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, vou até parar um pouquinho aqui porque eu tô com um pouquinho de medo, sim. Que barulho estranho é esse? O barulho desse rugido eu acho que tá me deixando um pouco doido, sabe? Porque eu parei aqui, ó. Porque eu tô me sentindo um pouco vigiado. Que é isso, hein? Mas vamos seguir viagem, né? Porque eu quero descobrir que criatura está rugindo. Mas eu tenho que ver essa criatura antes que ela me veja, né? Porque se eu conseguir ver ela primeiro, eu terei chance de correr se for perigosa e terei chance de caçar se for uma criatura fraca. Mas se essa criatura me ver primeiro, se ela for uma criatura poderosa, ela vai vir me caçar. Mas se ela for fraca, ela vai fugir e vamos ficar sem alimento. Então o melhor é a gente ver primeiro, não é verdade? Porque se ver a gente primeiro, vamos estar perdidos. Que é isso, hein? Olha, de novo, de novo esse barulho. Não parece ser de algum dinossauro que eu conheço. É um barulho muito estranho. Parece um grunhido. Eu não sei explicar. Só sei dizer que é estranho. É estranho, é estranho. É um grunhido assim, meio estranho. Que é isso, hein? Ah, comentei. O que vocês acham que é esse grunhido estranho? Em todo esse tempo que eu jogo Ark, eu não faço ideia o que possa ser esse grunhido. Eu não faço ideia. E você já joga Ark por bastante tempo também? Então me diga, que grunhido vocês acham que é esse? É um grunhido meio assustador, né? É, mas vamos continuar nossa viagem. Vamos ver se encontramos que criatura que está dando esse grunhido. Olha, eu já estou mais perto do que antes do grunhido. Eu estou chegando perto desse grunhido. Aí sim, Richard. Que é isso, hein? Eu acho que eu vou ver essa criatura antes que ela me veja. Eu acho que eu vou ver ela primeiro. Que é isso, hein? Então agora deixa eu se preparar para a caçada. Caso for alguma coisa que eu consiga caçar, Eu já vou ficar preparado para o ataque. Mas se for alguma coisa que eu não consigo caçar, Eu já vou ficar preparado para sair correndo também. Que é isso, hein? Tem que ficar tanto preparado para caçar, quanto para correr. Pera aí, está dando muito medo. Muito medo mesmo. Vou parar aqui um pouquinho para descansar, na verdade. E já vou continuar indo atrás desses grunhidos. Pera aí, está dando muito medo. Agora eu estou de novo com aquela sensação de estar sendo vigiado. É uma sensação meio estranha. Não vou mentir para vocês. Mas espera aí. O que é aquilo ali atrás da árvore? O que é esse negócio brilhando atrás da árvore? Eu não estou conseguindo enxergar direito alguma coisa a ver. É um dinossauro? Nossa, eu não estava vendo que era um dinossauro. Mas o que é isso brilhando roxo nele? E é ele que está fazendo esse rogito estranho. Que dinossauro é esse? Que dinossauro estranho. Ah, mas não quero nem saber. Eu vou caçar porque eu preciso de alimento. Se eu quero crescer grande e forte, eu tenho que me alimentar bem. Então vem cá, rapto estranho. Nossa, ele me mordeu. Nossa, ele é mais forte do que eu pensei. Mas alimento. Mas comentei, que dinossauro era esse? Ele era um dinossauro um pouco estranho, não é verdade? Espera aí. O vão da minha tela está piscando verde? Mas por que? Que minha tela está piscando verde? Que estranho. O que é isso, hein? Deve ser o Archbug Evolved. Por isso que minha tela está piscando verde. Ah, mas por que será em tela? Por que você está piscando verde? O que é isso, hein? É, é o Archbug Evolved. Mas, aquele era um raptor? Mas era um raptor meio estranho. Vocês viram o quanto estranho ele era? É, e parece que tem um dodô gigante ali. Um dodô dragão. É, esse Arch é meio diferente mesmo. Vocês viram isso? Tem um dodô dragão ali embaixo. Olha isso. Se ele está ali, vai para cá, não é verdade? Ó, pelo menos o dodô dragão, eu sei que é um dodô dragão. Mas aquele raptor, eu não sei o que ele era. Ele era muito estranho. E olha aí, minha tela não para de piscar verde. O que é isso, hein, tela? Eu estou virando Hulk, é? A tela está piscando verde porque eu estou virando Hulk. Só pode. Mas eu vou viajar um pouco mais e achar um lugar para descansar. Porque eu estou um pouco machucado dessa batalha com aquele raptor estranho. Então, vou atrás de abrigo. Já estou algum tempo andando e minha tela já parou de piscar verde igual estava antes. E eu já estou chegando perto de um abri... Abrigo? Espera aí. É impressão minha? Ou eu mudei de cor? Sabe a parte de cima do meu dinossauro? Está diferente, não está? Está verde? Eu entendi. Eu estou mudando de cor? Será que é o que eu estou pensando? Agora eu entendi tudo. Eu estou ficando verde porque eu estou na floresta, não é verdade? Aí o meu dinossauro está mudando de cor para se mesclar na floresta, né? Para nos adaptar no habitat onde a gente caça. Para de ser burro, Richard. Você está ficando verde porque aquele dinossauro era um zumbi. Ele te mordeu e você vai virar um zumbi. Eu vou virar um zumbi? O que é isso, hein? Vocês acham que o Rex está falando a verdade? Vocês acham que eu irei virar um zumbi? E o mais importante, o que será que acontece? Quando eu virar um zumbi, comentem aí. Será que quando eu virar um zumbi eu vou perder o controle do dinossauro? Porque quando a gente vira zumbi na vida real... Peraí, na vida real não, não existe zumbi. Mas quando a gente vira zumbi nos filmes, as pessoas perdem o controle e não sabem mais quem são. Será que se eu virar um zumbi aqui no ar, que eu vou perder o meu controle e não vou saber mais quem eu sou? Comente aí. Ah, mas tomara que eu não esteja virando um zumbi. Nossa, mas isso explica tudo. Explica porque minha tela estava ficando verde. Nossa, e falar para vocês. Meu dinossauro está com muita, 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 muita fome. Nossa, não é normal o dinossauro sentir tanta fome assim. É, mas vamos atrás de alimento, né? Se o dinossauro está com fome, vamos dar alimento para ele. Após algum tempo andando, vocês não fazem ideia o que eu encontrei. Eu encontrei uma manada de Triceratops. Mas tem um problema, né? Eu sou apenas um pequeno filhote de rex. E filhote nenhum de rex consegue caçar uma manada desse tamanho de Triceratops. Mas o meu dinossauro está com muita fome mesmo. O que é isso, hein? Eu não estou apertando para ele andar. O que é isso, dinossauro? Para, para, para. Opa, tomei o controle. Nossa, ele estava andando sozinho. O meu dinossauro está com tanta fome que ele mesmo quer caçar o alimento sozinho, não é verdade? Mas eu já consegui recuperar o controle. Mas como o meu dinossauro está com muita fome, eu acho que eu vou ter que tentar enfrentar essa manada gigante. Mas comentem, será que eu iria conseguir caçar e devorar toda essa manada? Com a fome que o meu dinossauro está, eu consigo devorar essa manada inteira. Opa, de novo, ele começou a andar sozinho. Para, parou. O que é isso, hein? Mas vamos para o ataque. E toma, Triceratops. Toma. Vai virar alimento. E passei um. Falta um monte. Nossa, eles estão vindo na minha direção. Pode vencer o Triceratops. Toma, Triceratops. Toma, Triceratops. Toma, passei mais um. Ai, tem outro vir aqui. Nossa, eu cresci no meio da batalha. Nossa. Tomem, tomem. Nossa, eu não acredito. Olha isso, eu derrotei mais um. Nossa, eu derrotei outro. Eu estou derrotando todos eles. Toma, Triceratops. O meu Tiranossauro Rex está muito mais forte que o normal. Opa, vem cá. Trai que você é o último que sobrou. Alimento. Mas só tem um pequeno problema. Eu cacei essa manada inteira de Triceratops. E minha fome não subiu nem um pouquinho. Minha fome ainda está muito baixa. Peraí. Minha tela está ficando verde. O que está acontecendo? Peraí. Eu cresci. Mas eu mudei de cor. Eu estou com uma cor meio estranha. E aí, peraí. Ele está andando sozinho de novo. O que é esse dinossauro? Para. Eu não estou controlando ele. Pronto. Agora sou eu que estou controlando de novo. Nossa. O que está acontecendo comigo? Será que eu estou virando um zumbi? Ah não. Eu não quero me tornar um zumbi. Mas o que acontece quando eu virar um zumbi aqui no Ark? Será que eu continuo me controlando se eu virar um zumbi? Ou será que eu perco o controle? Porque toda hora esse dinossauro quer andar sozinho. Então o Rex estava certo também. Aquele raptor realmente era um zumbi. Nossa. Está me dando muita fome. Mas muita fome mesmo. Eu preciso achar alguma coisa para me alimentar urgente. Não é que está me dando muita fome. Eu me alimentei de todos aqueles strikes. E não subiu nada da minha fome. Eu continuei com o mesmo tanto de fome. E de novo. Eu não estou clicando nada. Ele está andando. Para. Parou. Voltei a controlar. Agora sou eu realmente andando aqui. Mas agora eu preciso achar alimento para ver se minha fome vai subir. Será que se eu me alimentar bastante eu vou ser curado? Ou será que eu vou me tornar um zumbi? Ah. Eu não quero virar um zumbi. Eu não quero. Eu não quero. Ah. Mas vamos lá. Vamos atrás de alimento. Já estou há um tempão andando. E eu cheguei perto de um lago. Deixa eu aproveitar e beber água, né? O meu dinossauro não está com sede. Mas eu vou tentar beber um pouco, não é verdade? E faz tempo que eu não bebo água. Opa. Minha tela começou a ficar vermelha porque eu tentei beber água. Opa. Voltou ao normal, ó. Eu dei uma mordida na água para beber e minha tela ficou vermelha. Pera aí. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo comigo. Eu não quero virar um zumbi. Eu não quero. Olha de novo. Ele está andando sozinho. Para onde você está indo, dinossauro? Para. Tomei o controle de novo. Mas para onde será que ele estava aí? É. Tem um giganotossauro ali na frente. Que isso aí você diga? Oi, seu giga. Você está bem? É. Tomara que você esteja mal. Porque eu vou te caçar. Porque eu estou com muita fome. Nossa. Mas será que eu um rex zumbi? Zumbi não, né? Eu estou virando um zumbi ainda. Será que eu um rex em fase de transformação de zumbi? Vou conseguir caçar esse giganotossauro? Porque o giganotossauro é um dos dinossauros mais fortes do Ark. Não é que ele é um dos dinossauros. Eu acho que ele é o carnívoro mais forte do Ark. Comentem aí. O giganotossauro é o carnívoro mais forte do Ark? Ou tem algum dinossauro mais forte que ele? Comentem aí. Mas será que eu irei caçar ele? Mas o ali ele está me olhando meio que paralisado. Ele não está me atacando. Isso não é normal para um giganotossauro. Já era para ele estar me atacando. Mas ele está meio que paralisado me olhando. Que é isso, hein? Será que eu irei conseguir caçar esse giganotossauro? Comentem aí. Mas eu irei tentar porque eu estou com muita fome. E será que o alimento desse giganotossauro vai conseguir subir a minha fome? Porque eu me alimentei de uma manada inteira de trike. E não subiu nem um pouco minha fome. Então vamos para o ataque. É giganotossauro, eu estou com fome. E só tem você aqui próximo. Você vai ter que ser o alimento. E ele está correndo. Volta aqui, giganotossauro. Não foge não. Ele começou a correr de mim. Ele está com medo. Volta aqui, giganotossauro. Volta aqui. Toma. Ele está correndo. Volta aqui. Para de ser metroso. Eu já mordi ele. E ele está fugindo ainda. Volta aqui, giganotossauro. Nossa, ele correu até para a água. Toma. Toma. Agora ele está me mordendo também. Nossa, ele é forte. Mas eu sou mais. Não parece que eu estou dando beijo no giganotossauro. Olha isso. Eu estou beijando. Tu erra, gente. Está ficando doido. Olha que papo é esse de tu erra. Não sou nada não. Que isso? Ele sem ser... Toma, giganotossauro. Toma. Toma. Um beijo mordida. Será que eu vou conseguir derrotar ele? Nossa, mas ele está me mordendo. E minha tela não está nem ficando vermelha. O que será que está acontecendo com o meu dinossauro? Está tudo muito estranho. Ah, mas toma, giganotossauro nojento. Toma. Eu vou caçar você. Nossa, ele é bem forte, né? Ele está vivendo bastante. Mas agora ele está correndo de novo. Ele correu para a água, mas volta aqui. Não adianta correr. Toma, giganotossauro. Toma. Ele está tentando fugir pela água. Olha que giganotossauro medroso. Toma, giganotossauro. Eu preciso de alimento. Eu estou com muita fome. Derrotei. O giganotossauro se tornou alimento. E caçei ele dentro da água mesmo. Fazer o que? Ele correu para a água, né? Então deixa ele me alimentar. Não, 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 não. Alimento. E o quê? De novo? De novo não aumentou nada. O meu dinossauro está com fome infinita. Não importa o quanto eu como, a fome não aumenta. Ai, espera aí. Espera aí. Eu perdi o controle. Olha, eu estou tentando ir para outros lugares. Eu não estou mais controlando ele de novo. Nossa, está difícil pegar o controle de volta. Vai, vai, vai. Opa, opa. Peguei o controle de volta. Nossa, mas está cada vez mais difícil. Cada vez mais eu estou perdendo o controle do meu próprio dinossauro. O que está acontecendo? Tem algo muito estranho acontecendo com o meu dinossauro. Muito estranho mesmo. Espera aí. Eu perdi o controle de novo. O que está acontecendo? Ele está correndo. Não sou eu. Espera aí. Ele está atacando dois strikes. Eu nem vi que tinha strike aqui. Olha isso. Ele está atacando. Ele não, né? Eu. Só que não sou eu que estou me controlando. E ele caçou dois strikes. Opa. Consegui o controle de volta. Consegui o controle de volta. Mas ele caçou dois strikes sem eu apertar nada. Espera aí. Tem algo acontecendo. Algo estranho acontecendo. E espera aí. Minha tela está voltando a ficar verde. Ah, não. Eu acho que eu vou evoluir de novo para algum tiranossauro zumbi. Minha tela está voltando a clarear. E o quê? Olhem o que eu virei. Nossa, olhem o que aconteceu comigo. Eu realmente me tornei um zumbi. Mas ainda bem, né? Eu ainda estou me contro... Espera aí. Minha tela está ficando... Ficou verde, completamente verde dos lados. Eu só estou conseguindo ver o meu dinossauro aqui no meio. Mas eu não estou controlando ele. Vira, vira. Faz as coisas. Está tudo verde em volta. Eu só consigo ver meu dinossauro. Nossa, eu não apertei, baruljinho. O que está acontecendo? Onde você está indo, dinossauro? O que é isso, hein? Ele está andando, correndo e mordendo. Eu acho que ele está indo atacar algum dinossauro. Mas eu já não estou mais controlando. Então, hoje descobrimos o que acontece se nos transformarmos em zumbi no Ark. A gente continua vendo o nosso dinossauro. Mas a gente perde o controle dele. Então é isso que acontece quando viramos um zumbi. A gente vê o dinossauro indo para cima e para baixo, mordendo, caçando. Só que a gente não controla. E a gente não perde o controle de uma vez. A gente vai perdendo o controle aos poucos. Que é isso, hein? E viramos um dinossauro zumbi. Mas eu não consigo jogar com ele, não é verdade? Eu não consigo controlar. O máximo que podemos fazer é assistir, não é verdade? Olha lá ele controlando o meu dinossauro. Ele vivendo a vida dele. Olha aí, olha. Ele mordeu o chão sem motivo. E espera aí. Você está assistindo o vídeo até agora e ainda não se inscreveu? E caso você já seja inscrito, não se esqueça do like, hein? Que é isso, hein? E se vocês gostaram desse vídeo, eu acho que vocês vão gostar desses próximos vídeos. E se vocês gostaram desse vídeo, eu acho que vocês vão gostar desse vídeo.